Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Gênesis 3, 8 e 9. O único lugar que foi permitido a Satanás interagir com Adão e Eva foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden era um local perfeito que trazia muitas felicidades para Adão e Eva, mas Deus colocou uma única proibição, comer o fruto dessa árvore. Gênesis 3 fala tanto da queda do ser humano, mas também apresenta a maneira como Deus resolveu o problema. A mentira de Satanás foi desmascarada quando tiveram que deixar o jardim e não mais comer o fruto da árvore da vida. Logo viram as consequências da desobediência na própria vida e na vida de seus filhos. Infelizmente somos os protagonistas nessa história e com frequência ouvimos a voz de Deus perguntando, filho, onde estás? O disfarce tem sido a estratégia mais antiga de Satanás para enganar. Com Eva, ele usou a serpente, que era uma das criaturas mais inteligentes e belas do jardim. Seu corpo brilhava como ouro polido e ela voava. Por intermédio desse animal, o inimigo alegou o que estava falando por ter comido do fruto da árvore proibida. A bagunça feita no Éden foi terrível, mas a reação de Deus ao pecado é impressionante. Podemos achar que fomos longe demais, mas é nesse momento que a graça de Deus se torna perfeita e maravilhosa. Você conhece alguém que pode estar longe da graça de Deus porque se sente envergonhado ou sozinho no pecado? O que acha que pode fazer para ajudar esse amigo? Que tal enviar uma mensagem ou talvez telefonar para fazer uma oração? Faça isso e não deixe de ler os capítulos 3 e 4 do livro Os Escolhidos. Faça isso e não deixe de ler os capítulos.